O Rui Carreiro O Rui Carreiro O Rui Carreiro Somente irá para a frente A Paraíba É pequenina mas valorosa O Rui Carreiro Que tornará vitoriosa O Rui Carreiro nós vamos vencer Esta campanha nesta eleição Paraibanos Avante, avante Não temos medo De intimidação O PC Vista Valente e audaz Mas temos testos Para a vitória A Paraíba A Paraíba O Rui Carreiro O Rui Carreiro O Rui Carreiro Que tornará vitoriosa A Paraíba O Rui Carreiro